Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. O nosso diário de bordo hoje é dia 12 de agosto de 2022. Eu estou falando de São Paulo, está muito frio aqui. E o meu vizinho, Luiz Ricardo Gedo, hoje vou conversar com ele, bastante assuntos aqui que ele também gosta. A gente estava tendo dois minutinhos de prosa ali antes de entrar ao vivo aqui. E aí, Luiz, como estão as coisas? Bom, graças a Deus, tudo bem, todo mundo com saúde, todo mundo trabalhando, então está tudo ótimo. É isso. Olha, eu vou te falar, eu tenho tanto assunto para falar com você aqui, que eu espero que a gente não extrapole essa live aqui. E eu apanhei da minha mulher hoje, hein? Você também está tranquila e tem a possibilidade de se apanhar hoje? Não, não. Minha esposa está fazendo um curso de... refazendo o curso de doutrina espírita, porque ela já fez, mas ficou muito tempo sem fazer. E o grupo espírita, Manoel Bento, ali no Alfredo Pujol, está fazendo um curso online. Então, ela está... eu estou de um lado, ela está do outro, eu estou fazendo a live contigo, e ela está fazendo prova hoje lá no Manoel Bento. Então, eu acabei esquecendo de te apresentar, né? O Luiz Ricardo Gedo, ele foi apresentador do programa Fenômeno UFO, na Rede Boa Nova, e ele agora também está na MKK Web Rádio. Com o Papo Ufológico, é isso? Ou também o... Fenômeno UFO. Ah, o Fenômeno UFO. Toda terça-feira, às 8 horas. Toda terça-feira, às 8 da noite, ao vivo. Eu vou compartilhar a minha tela aqui agora, que eu quero começar esse nosso papo com uma frase que tinha muito no seu programa, na vinheta do Fenômeno UFO. Você lembra que frase que é? Qual? Do telhado de Chardin? Isso. Isso. Fui eu que coloquei a frase no programa. Você que colocou? Olha lá. Fui eu que coloquei. Na escala do Cosmo, só o Fantástico tem a condição de ser verdadeiro. É isso aí. É incrível essa frase, né, Luiz? Eu até deixei embaixo para o pessoal ir lendo quem foi o Pierre de Chardin, né? É assim que a gente fala. O telhado de Chardin. É. É que o primeiro nome dele precisa... Ele foi padre, né? Ele foi padre. Eu vou até ler aqui. Foi um padre jesuíta, teólogo, filósofo e paleontólogo francês que tentou construir uma visão integradora entre a ciência e a teologia. Através de suas obras, legou para sua posteridade uma filosofia que reconcilia a ciência do mundo material com as forças sagradas do divino e sua teologia. Disposto a desfazer o mal entendido entre a ciência e a religião, conseguiu ser mal visto pelos representantes de ambas as partes. Muitos colegas cientistas negaram o valor científico de sua obra, acusando-o de vir carregada de um misticismo e de uma linguagem estranha à ciência. É por que eu quis colocar isso aqui, Luiz? É porque, embora eu goste muito da ufologia científica, eu também gosto da ufologia que o pessoal chama ufologia espírita, né? Ou a ufologia mística, o pessoal parece que tem um preconceito enorme quanto a isso, né? Tem o pessoal que gosta mais só dos dados, de colocar ali e tirar o molde das sapatas dos ovos, né? O que você acha disso? Qual é a sua visão? Bom, ela é uma visão limitada, né? Porque a nossa ciência também está em evolução. Então, ela não consegue explicar tudo. Ela tem um limite. Ela pode ir até um certo ponto. Daí em diante, ela não consegue explicar. Então, ou você acaba se limitando, aceitando essas limitações da nossa ciência, ou você cria coragem e vai procurar outras fontes, né? Ah, sim. E eu vou... Luiz, deixa eu começar do início da sua história, né? Quem que foi o menino Luiz Ricardo? O que ele consumia na infância? Ele gostava de história em quadrinho, desenho animado, ficção científica? Como é que é, Luiz? Eu assistia muito desenho, porque no início da década de 60, você não tinha muita coisa na televisão. Era uma época diferente do que é hoje. Entendeu? O primeiro ser extraterrestre que eu fui ver na minha vida foi o Nacional Kid. É, era um seriado japonês, né? Hoje, você assiste, você vai ficar horrorizado, porque era super mal feito, né? Mas, na época, a gente ficava encantado, né? Ele voava, tinha arma de raios, né? Combatia os incas venusianos, os abissais, né? Então, eu sempre gostei muito de espaço, desde criança. Eu tenho um tio meu que ele é vidrado no Nacional Kid. Se ele encontra um bonequinho lá na Liberdade, ele compra, sabe? Um abraço meu tio Armandinho. Então, eu sempre gostei muito de ficção científica. Eu tinha um jogo de montagem, eram os pinos mágicos da Elka. Hoje ainda existe. Ah, é? Então, você montava o que você queria. Você podia montar navios, aviões, carros, o que você quisesse. E eu sempre gostei de montar foguetes, naves espaciais. Cheguei a montar um disco voador uma vez. Olha que legal. É, entendeu? Então, eu sempre gostei muito dessa área, da ficção. Aí, até que na década de 66 ou 67, eu tinha o quê? Eu tinha 10, 11 anos, eu fui assistir o primeiro episódio da série Star Trek, o Jornada das Estrelas. Foi quando ela estreou aqui no Brasil. Se eu não me engano, acho que foi na Record mesmo. Então, eu assistia. Eu adorava assistir a Nova Enterprise, o Capitão Kierke, o Senhor Spock, o Doutor McCoy. Então, o espaço sempre me encantou. Sempre me chamou muito a atenção. Eu sempre tive muito interesse, muita curiosidade. Só que com você, com 6, 7 anos, não dá para você imaginar muita coisa do que era a realidade. Fora isso, na época, que eu até falei em outras lives, a gente tinha uma séria limitação. Por quê? Não se conhecia os famosos planetas exosolares. Os outros sistemas que existem aí orbitando outras estrelas. Hoje, você já tem isso. Mas, na minha época, não. Você não tinha os únicos planetas que eram admitidos ao sistema solar. Muitos cientistas consideravam um absurdo a existência de outros mundos. Outros nem levavam a sério essa possibilidade, até que na segunda metade da década de 80, uma equipe, se eu não me engano, da Suíça, descobriu o primeiro exoplaneta. Aí, não paramos mais. Agora, se eu não me engano, nós estamos em uma faixa de 5 mil outros planetas descobertos orbitando as mais variadas estrelas. Então, a coisa mudou muito. Na minha época, não tinha essa riqueza. Por exemplo, esse papo não estaria sendo realizado, porque não tinha computador, não tinha celular. Então, tinha uma série de limitações. Inclusive, numa live que eu participei, a pessoa falou, mas, Luiz, quando você teve o avistamento naquela época, por que você não tirou foto? Porque ele não viu as máquinas fotográficas naquela época. Entendeu? Depois, você pega o celular e bate uma fotografia. A máquina que eu tinha, que era do meu avô, era até profissional, era uma roleflex. Era usada até para fotógrafos e tal. Só que era tudo regulagem manual. Você tem que regular velocidade, luminosidade, diafragma e sei lá mais o quê, nem lembro mais o quê. Então, até você regular tudo, normalmente a nave já teria ido embora. Ficou regulando. Quando eu olhei o caderno, a minha está mais lá. É. Entendeu? Então, não é como é hoje. É muito diferente. Imagina eu, naquela época, a qualquer idade, tentar manusear uma câmera profissional. Ah, com certeza. E o que te acendeu essa paixão pela ufologia? Foi os avistamentos? Sim, naquela época, eu já falei isso também em outras lives ali, nós vimos muito aí em Santana, eu morava numa travessa do Alfredo Pujol ali, dois quarteirões antes da padaria Leão 13. Ah, certo, conheço. Tá. Morava numa rua, naquela época, chamava Tupiúmco. Hoje mudou de nome. Ah, entendi. Tupiúmco. E naquela época, a rua nem asfaltada era, era de terra e tal. E a noite, o que nós víamos? Luzes voando em formação. Formação de V simples e V duplo. E a gente não sabia o que era aquilo. É de quem? É criança, menos ainda. Os adultos ficavam olhando aqui, espantados. O espetáculo era todo santo dia, aquilo ficou meses acontecendo. Isso sumiu. E ali é uma região bem alta, né? Não é só isso. A gente tinha uma vantagem. Nós não tínhamos essas luminárias que tem hoje. Então, a poluição luminosa era muito menor. Então, você conseguia ver o céu noturno. Hoje é muito difícil. Com essas lâmpadas que você tem aí de iodo, vapor de mercúrio, outros tipos de iluminação aí, você não consegue ver o céu. Você só vai conseguir ver o céu aberto numa cidade do interior ou no litoral. Ah, sim. Hoje em dia, em São Paulo, para a gente ver estrela, tem que fazer esforço. E naquela época, os postes, né? Não tinham luminárias. Eram lâmpadas mesmo. Lâmpada comum. Quando queimava o cara, ia lá, punha a escada, subia e trocava a lâmpada. Entendeu? Quer dizer, a coisa era muito precária em termos de iluminação. Mas, para você observar o céu, era sensacional. Então, nós vimos aquelas luzes voando em formação ali, ninguém sabia o que era aquilo. E numa velocidade incrível. Ah, isso que eu ia perguntar. Porque eu ia perguntar se, provavelmente, o aeroporto Campo de Marte nem existia. Existia. Já existia? Já. O Campo de Marte foi criado... Peraí. Pacheco e Edu Chaves. Tem até o bairro hoje, o Parque Edu Chaves, em homenagem a ele. Eles criaram o Campo de Marte, se não me engano, acho que na década de 20 ou 30. Mas já foi faltado. Então, já existia há muito tempo o Campo de Marte ali. Só que, em termos de aviação, o que nós tínhamos de caças na época já, até no Meteor. Feito na Inglaterra, pela Glócia. Eles faziam 990 km por hora. Era o máximo que eles faziam. E aquelas luzes passando no céu era uma velocidade incrível. Entendeu? Aí eu só fui ver o que era, rapaz. Quando minha mãe me deu um livro. Eu tinha 12 anos. O nome do livro era Os Discos Voadores... Até hoje eu tenho um livro. Do comandante Alifebo Berrante Simões. Foi o primeiro livro que eu fui ler. Aí é que eu fui ver esse fenômeno. As luzes de Luboc. E ocorreu nos Estados Unidos. Eu não lembro se foi na Califórnia agora ou se foi no Texas. Inclusive, professores de física viram as mesmas coisas que eu tinha visto na década de 60. Ali em 63. Até anotei aqui. Até anotei para dar uma olhada nisso. As luzes de Luboc. Então, ali é que eu fui ver aquilo. Aí eu comecei a ler o livro. Era um livro até parrudo. Tem, não é que tinha. Tem, acho que quase umas 500 páginas. E aí eu comecei a não parir mais. E quem foram os seus ídolos? Na ufologia, sim. Naquela época... Qual a sua graça? Desculpe, Francisco, não é? Roberto. Roberto, naquela época, nós tínhamos... A coisa não é tão divulgada como é hoje. A coisa só começou a ser mais divulgada na década de 70. Mas eu tive um grande amigo, eu era fã dele, assisti programas dele, que foi o professor Flávio Pereira. Inclusive, acabamos nos conhecendo, ele me deu três entrevistas lá na Rádio Boa Nova. E quando eu falei que eu ia dar curso de ufologia nas casas espíritas, eu falei, professor, eu gostaria muito de usar o seu método, a sua metodologia, que é a didática, que eu acho melhor. Ele falou, ah, Luiz, fica à vontade. Pode usar. Então, o professor Flávio Pereira foi um deles. O general Ushua, que infelizmente eu não conheci, foi outro. Quem mais? O Ernesto Bono, do Rio Grande do Sul. A Irene Granke, do Rio de Janeiro. Quem mais? O doutor Max Berezovski, da Apex. O doutor Rubem Junqueira Vilela, da Apex. É que a gente não lembra, mas teve outros ufóruns muito bons, que seriam da primeira geração. Eu diria que eu sou da primeira geração e meia. Eu vou até te mostrar, não estava no slide que eu ia compartilhar com você, que eu estou montando um gráfico das gerações de ufólogos. Deixa eu pegar aqui, vou até te mostrar, que é bem interessante aproveitar que a gente está falando das gerações. Deixa eu deixar apresentando aqui. Lógico que não tem todo mundo, que ainda não terminei, mas é interessante. Quer ver? Dá uma olhadinha. Olha, você pode... O que você acha? Sabe o que você pode fazer? Na internet, procure ufólogos brasileiros. Você vai ver todos. Sim, sim. Listados por ordem alfabética. Ah, sim. Eu quero fazer só com brasileiros mesmo. A primeira geração... Coloquei a geração dos anos 50, e é lógico, vou ir completando conforme eu vou encontrando, vou colocando aí. Falta você. Eu preciso encaixar na década de 70, correto? É, eu comecei na realidade em 68. 68. Então, tá bom. Ah, vou colocar na década de 60 ali, tem bastante espaço ainda. Legal. Muito obrigado. Me sinto honrado. Não, eu estou construindo isso aqui. Ainda falta a geração dos anos 2000, muita gente ainda nos anos 80. Então, está em construção. Luiz, deixa eu te perguntar. Vamos para a próxima pergunta aqui. Quando foi que você se aproximou da TV Mundo Maior? Como é que foi essa aproximação? Você que levou a ideia do programa Fenômeno UFO para eles? Não, a coisa foi assim. Meu pai, na época, estava com câncer, como eu te falei. Foi um pouco depois que ele faleceu. Eu comprei um aparelho de som para minha mãe, e como eu trabalhava numa travessa do Dr. César, eu tinha o luxo de poder almoçar com ela todo dia. E a gente conversava. Eu dei um aparelho de som novo para ela na época, e como eu já estava nas casas André Luiz ali, e o pessoal falava muito, olha, vocês estão aqui, vocês conhecem a Rádio Boa Nova, a Rádio Boa Nova, eu nunca consegui pegar a Rádio Boa Nova. Aí eu comprei um aparelho de som para ela, onde ela estava sintonizando ali, e ela pegou a Rádio Boa Nova, 1450M na época. E ela pegou um programa chamado... Deixa eu ver se eu lembro. Era apresentado pela dona Ana Gaspar, uma das fundadoras das casas André Luiz, e pelo Jeter Jacomini Filho, que era diretor da Rádio na época. Vamos ver se eu consigo lembrar o nome do programa. E eu estava almoçando, a gente estava ouvindo o programa, aí uma moça entrou e começou a falar de ufologia. Olha a coincidência. E ela falou algumas coisas ali que eu não concordei. Aí minha mãe olhou para mim, a cara, o que foi? Eu falei, eu não concordei por isso, por isso. Ela falou, eu também não. Ela falou, por que você não liga para a rádio? Eu falei, não, o programa já acabou. E outra, não tinha a menor vontade de ligar para a rádio, entendeu? Você foi muito inibido. Sim. Aí, passou uns dias ali, uma semana, ela sintonizou, ela pegou o programa de novo. Nova Consciência, acho que era o nome do programa deles. Ela falou, ah, liga para a rádio, pô. Eu falei, não, já passou uma semana, deixa para lá. Aí ela falou, não, ela insistiu, insistiu, insistiu. Eu falei, vou ligar, vai. Aí eu pensei comigo mesmo, não vai ter muita gente, eu não vou conseguir ligar, aí eu tentei. Sim. Rapaz, eu liguei na primeira. Foi a única vez, é, foi a única vez que eu liguei na Rádio Bonova de primeira e consegui falar, foi esse dia. Aí quem me atendeu foi a Juliana, que era a telefonista, depois eu conheci pessoalmente. Expliquei, ela falou, qual o seu nome? Eu falei, o nome, tal, o que que ouve? Não, é que semana passada. Eu expliquei para ela, tem uma moça que falou de ufologia e tal. Ah, eu falei, eu vou passar você para eles. Bom, meu sangue foi parar nos pés, né? Nunca falei em rádio. É, nunca tinha falado em rádio. Aí quem me atendeu foi ele, pô. O Gerto, ele falou, tudo bom, Luiz, tal, não sei o quê, tal. Ele falou, é, você não... Falei, semana passada, expliquei para ele, falei, falei, falei. E ele colocou a mão... Deu para perceber que ele pôs a mão no microfone e ouviu um cuchichar. Mas não sei o que falar. Ele já estava conversando com a dona Ana. Porque a dona Ana queria ter um programa de ufologia na rádio. A rádio tinha tido um, mas não deu certo, acabou. Aí ele foi, ah, Luizinho, o que mais? Ele foi esticando, você precisa muito tempo? Falei, eu dei de 68. Isso foi em 2000. Poucos meses depois que meu pai faleceu. Meu pai faleceu em 27 de dezembro de 99. Aí ele, por tal, ele falou, vamos fazer uma coisa? Você não quer fazer uma participação toda segunda-feira aqui no programa de uns cinco minutos? Fala de ufologia, tal, não sei o quê. Falei, tá bom. Eu ia almoçar na casa da minha mãe mesmo até pegar o telefone de cinco minutos e tal. Só que ele já estava me preparando, vamos dizer, a armadilha. Aí o que que aconteceu? Chegou um belo dia, eu estava conversando com ele, fiz minha participação, ele falou, Luiz, ele falou, você encerra a participação, quando acabou o programa, me liga. Quando acabou o programa, liguei. Ele falou, Luiz, você não quer vir aqui conhecer a rádio? Falei, bom, nunca tinha, não conhecia a rádio. Bom, não conhecia outras rádios, mas não é boa não. Eu falei, tá bom. Aí eu trabalhava ali na Coronel Lúcio Rosales, que você deve conhecer. Conhece. A gente tinha uma firma de manutenção de eletroeletrônicos lá. Trabalhei feito um louco, a segunda e a terça-feira, para poder ir, vamos dizer, faltar na quarta-feira à tarde ir lá. Aí eu fui. Aí eu cheguei lá, ele me deu as orientações, ele falou, olha, você vai pegar o ônibus Jardim Moreira, vai descer no ponto mais próximo da Avenida Transguarulense, você desce, você olha para cima à direita, você vai ver as antenas da rádio, é só você ir em direção. Falei, tá bom. Ah, é lá em Guarulhos? A rádio é em Guarulhos. Naquela época era no Picanço. Hoje ela está na 13 de maio, na Vila Galvão. Ah, mas aí é aqui em São Paulo já, né? 13 de maio é aqui em São Paulo. Não, a Vila Galvão é em Guarulhos. Ah, Guarulhos, tá. É pertinho da ponte da Fernão Dias. Ah, tá certo. É quase Parque dos Chaves ali, eu acho que é. Entendi. Tem 13 de maio aqui no centro de São Paulo também, né? Não, ali é 13 de maio na Vila Galvão. Certo. Eu trabalhei na 13 de maio aqui do centro. Ah, tá. E aí, o que que aconteceu? Eu fui lá, mostrou a rádio, via os transmissores e tal, tudo. Vi os estúdios, eram três estúdios. Ele falou, Luiz, vamos tomar um cafezinho na minha sala? Eu falei, vamos lá. Aí eu estava tomando café, ele falou, Luiz, posso fazer uma proposta para você? Eu falei, claro, não tem problema. Meu, eu não imaginei o que vinha, vou ser sincero para você. Ele falou, você não quer apresentar um programa de ufologia aqui na Rádio Boa Nova? Meu amigo, eu não caí da cadeira porque eu já estava sentado. Entendeu? Ah, eu falei, ó, deixa eu pensar. Ele falou, pensa com carinho. Me dá uma resposta logo. Aí você vem aqui, faz um treinamento rápido e começa a fazer o programa aqui. Rapaz, eu saí tão tonto daquela reunião, que eu estava lá no ponto do ônibus, esperando o ônibus para o metrô. O ônibus passou e eu não vi. E a perna bamba? Não, eu fiquei assim, totalmente desonteado. Aí eu cheguei na firma e tal. Os caras, aí, gostou da rádio? Eu falei, é, tal. Ele falou, o que houve? Eu falei, não, vou convidar para apresentar o programa de rádio. Ah, que legal, apresenta assim e tal, não sei o quê. Porque aí minha mãe também me deu a maior força, a minha namorada, que hoje a minha esposa também deu. E aí, no comecinho de 2001, começou o programa Fenômeno UFO, que agora, em 15 de setembro, vai fazer 21 anos. E você ficou 19 anos lá? 19 anos na Rede Boa Nova, 3 anos na TV Mundo Maior, fazendo um programa de TV que era diferente do programa de rádio. Certo. Pode falar. E como foi o seu primeiro programa? Você teve que elaborar um roteiro? Qual que era o caso? Eu pedi três meses para preparar tudo e tal. Ah, um programa só? Não, eu fiz, acho que quatro ou cinco, nesses três meses. Fiz pesquisa tudo. E no primeiro programa, eu estava absolutamente calmo, só as calças tremiam. Entendeu? Isso porque não tinha imagem, era só no rádio. Que ainda bem, né? Eu comecei pela rádio, porque eu acreditava que o microfone mordia. E aí eu lembro que eu gaguejava, eu ficava respirando fundo. Aí os ouvintes começaram, não, Luiz, calma, vai dar certo, se acalma, você vai conseguir. Fui tendo apoio dos ouvintes e de dois amigos meus da técnica, na época, o Geraldo Roberto, que já faleceu, e do Carlinhos Lima, que hoje não está mais na emissora. Eles me ajudaram muito, aprendi muito com eles, me ensinaram várias técnicas ali, para falar no ar, porque o Geraldo Roberto teve em emissoras grandes, né? Antes de parar na Rádio Boa Nova. Ele era uma pessoa muito experiente há décadas de rádio. Entendeu? Eu aprendi mesmo muito com ele, muito. E com o Carlinhos Lima também. E aí, ele foi tocando. Depois você tem que me ensinar algumas técnicas dessas daí, Luiz. A gente tem que se encontrar ali na Leão 13, tomar um café e você vai me passando. Deixa eu te falar, e você lembra como que foi o seu primeiro programa? Quais casos você falou? Ah, não. São muitos programas. Vai fazer 21 anos agora, mês que vem, é muito tempo. Entendi. E deve ter sido um alívio, né? Depois que você consegue fazer o primeiro, ufa, consegui, foi tudo bem. Ah, eu demorei alguns ainda, porque eu sempre fui muito inibido. Eu era de... Com muita gente, então piorou. Aí que eu não falava mesmo. Entendeu? Agora imagina numa rádio. É. Então, como eu diria o pessoal, eu já fiquei sem vergonha, então hoje eu falo em qualquer lugar. Então, já que você ficou sem vergonha aí, nessa era de podcasts e depois quando o próprio fenômeno ufa virou, foi para a internet, para você foi tranquilo? Tranquilo. Tanto é que quando eu fiz os primeiros programas de televisão na TV Mundo Maior, que o presidente da fundação que me convidou, ele falou, você não quer apresentar um programa na TV? Falei, ah, tudo bem. Aí eu já estava mais tranquilo, não tinha aquela síndrome de falar em microfone. Aí eu, foram três anos de TV também, tranquilo. E que eu falei, eu dei muita sorte, porque eu comecei pela rádio primeiro, tá? Então deu tempo para mim me desinibir e outra, a rádio te dá muito jogo de cintura, mais do que a televisão. Porque a rádio, ô Roberto, quando você vai fazer um programa, você não pode mostrar para as pessoas, então você tem que criar uma história, para que a pessoa visualize o caso. Entendeu? Então, por exemplo, eu nunca usei telepronto na TV, sempre fiz as aberturas e os encerramentos dos programas sem auxílio nenhum, eu era o único que fazia isso na TV Mundo Maior. Por quê? Porque, ah, por causa da rádio. A rádio te dá muito jogo de cintura. Então, um dia, se você for partir para algo maior, Roberto, vá, comece por uma rádio primeiro. Depois, para uma TV. Você vai ver o jogo de cintura que aquilo vai te dar. Ah, com certeza. E, Luiz, devido a ser uma rádio espírita, você sentiu, ou teve, se teve, não sei se teve, de convidar algum ufólogo para participar, para divulgar a pesquisa lá no seu programa, você sentiu algum tipo de preconceito? Não. Não? Todos que você convidaram... Sim, não, foram, foram até mais de uma vez. O que eu tive no começo foi algum preconceito dentro do meio espírita mesmo. Certo. Principalmente dirigente de casa. Então, tinha muito centro espírita que o dirigente não deixava, aconselhava as pessoas a não virem o programa. Que esquisito, não é? Está lá na obra do Kardec sobre os mundos habitados, não é? E ainda existia esse preconceito no mesmo... Sim. Na comunidade espírita. Inclusive, pessoas da Federação Espírita, mas lembro que uma vez, eu fui na biblioteca da Federação Espírita, no estado de São Paulo, ali perto do viaduto Maria Paula, e quando eu entrei ali, o pessoal me reconheceu, eu nem esperava. O pessoal, oi, quem está aqui, o Luiz Ricardo do Fenômeno UF, tal, aí muita gente vai falar comigo, mas eu achei engraçado, o pessoal, olha, mas não comenta que eu escuto, tá? O pessoal da Federação aqui não gosta. É... Mas chegaram a te falar o porquê? Tinha um... É preconceito mesmo, o pessoal não conhece o assunto. E outro, o pessoal tem medo que vá macular a doutrina espírita, que você vai falar alguma bobagem, alguma coisa, entendeu? E aí eles têm muito medo de envolver o espiritismo com isso, porque a ufologia, para muita gente, ainda é muito polêmico. Entendeu? Tem muita gente que ainda não aceita isso, não acredita. Embora eu acho que hoje em dia seja a minoria, mas ainda existe, sim. Tá certo. E teve algum convidado que você gostaria de ter convidado lá para o teu programa? Ou não deu tempo? Ou você não conseguiu? Eu gostaria, não era porque não morava aqui, não morava em São Paulo. Eu gostaria de ter convidado o General Soa, né? Só que ele já era falecido na época, gostaria muito. Tá, outra pessoa que eu gostaria e também não foi, porque acabou falecendo antes, foi o Ademar Eugênio de Mello. Ele era especializado no livro de Urântia. Foi uma das melhores palestras que eu ouvi, depois do escritor, do James Hurtag, americano, que foi cientista da NASA e tudo, o Ademar era um dos melhores, acho que do mundo, na interpretação do livro de Urântia. Infelizmente, ele acabou indo embora antes. As demais, Caldeiro Corvo, Edson Boaventura, professor Flávio Pereira, Carlos Alberto Machado do Paraná, quem mais? Eu não vou lembrar o nome de todos, participaram, deram entrevistas, tranquilo, sem problema nenhum. Ah, legal. Em 96, teve um congresso, na verdade era uma convenção de fãs do Arquivo X no IMB, e veio o Birajara Rodrigues, veio o Flávio Pereira, veio o Carlos Machado, o Marco Antônio Petit e vieram. Você estava nesse congresso? Não. Não? Não. Eu até filmei a palestra inteira do Birajara, e a única filmagem, o único registro dessa palestra é minha, é meu registro. E eu futuramente vou colocar de maneira legendada aqui no canal. O que eu falei para você, como meu pai estava com câncer, então não dava para fazer muita coisa, sair muito não, porque ele passava mal, eu tinha que correr, coitado da minha mãe, minha mãe era pequenininha, ele tinha mais de 1,80m para ela, coitado, ela não aguentava. Então, eu não viajava, só depois que ele faleceu, aí eu comecei a ter uma atividade mais normal. Mas, enquanto ele não foi, não dava, não tinha condição. Certo. Essa foi a razão, Luiz, de você ter criado o laboratório de transcomunicação lá no... Não, 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 também foi convite. Foi convite do presidente da fundação, o Sr. Onofre. Eu falava muito do assunto, ele falou, olha, Luiz, você não quer fazer um laboratório aqui na casa? Porque a gente quer alguém que seja da casa, não de fora. Eu falava, a gente pode fazer, e eu também, acabamos fazendo, ficamos ali alguns... Não sei se foi dois ou três anos, aí meu filho nasceu, eu tive que parar. Mas tivemos efeitos físicos na sala, várias mensagens, comunicados, comunicações. Foi muito legal. Aliás, a TCI é uma das coisas mais bonitas que existem. Ela mostra definitivamente que a morte não é o fim. E, Luiz, deixa eu te perguntar sobre a transcomunicação. Você está achando que ela, hoje, está sendo banalizada? Ou isso é um processo evolutivo que está acontecendo com ela? Porque, hoje em dia, eu vejo um monte de canal, de pessoas com aparelhinhos de mão mesmo, praticamente fazendo transcomunicação, né? Como é que você está vendo essa nova fase dessa comunicação com os Espíritos? Olha, a TCI, ela teve um período áudio, que foi da década de 80 até mais ou menos 2000, 2010. Depois você sabe que, em frente ao ser humano, tudo é modismo. Aí a coisa acabou sumindo, depois acabou voltando. Você via muito aqueles caça-fantasmas norte-americanos. Eles têm muito equipamento, é fantástico equipamento que eles conseguem nos fazerem. Mas a falta de tato deles de lidar com as entidades espirituais é incrível, né? Então, eles são muito engraçados. Ah, o fantasma. Eles ficam maravilhados, assustados. Então, é muito engraçado o jeito que eles tratam o assunto. É diferente da gente aqui no Brasil, entendeu? O que eles têm de bom é a quantidade de recursos. Logicamente que a TCI foi evoluindo ao longo do tempo. Os próprios Espíritos avisaram isso. Que elas começariam através de gravadores, depois iriam para a televisão, depois computadores. Seria um processo evolutivo. Também iria depender dos nossos equipamentos aqui, conforme eles fossem evoluindo mais. Isso também facilitaria o processo de comunicação com o outro lado e nós. E aí o interessante é que você acaba tendo contato com extraterrestres também pela TCI. Eu não cheguei a isso. Mas muitos grupos tiveram contato com extraterrestres talvez pela TCI. O convite que você recebeu para criar um laboratório era para ter contato... Com Espíritos. Basicamente com Espíritos. Porque era uma casa espírita. Sim. E qual é a preparação que tem que ter para a gente mexer com esse tipo de contato, Luiz? O ideal é que você estude primeiro. Vai facilitar a sua vida. Você tem que estudar os livros. Os livros Espíritos ajudam bastante. Você tem que estudar os livros de TCI. Existem vários livros de TCI. Eu devo ter acho que uns 10 aqui em casa. Então você vai lá, vai conhecendo, vai vendo como é que é feito o processo. Está certo? Então existe tudo isso. Eu tenho esse daqui, da Sônia Rinaldi. Eu tenho esse livro. Eu estou começando a ler ele agora. E eu gostaria de chamar especialistas em TCI aqui também para entrevistá-los, sabe? Acho muito interessante o assunto. Sim, é muito... Eu considero fantástico. Mas, Luiz, eu sempre ouvi dizer que você fazer esse tipo de comunicação não é legal você fazer na sua própria casa. É o ideal você ter um cantinho próprio. É o ideal. Eu não sei se você mora em casa ou apartamento. Eu morei em apartamento. Então, é bom que você tenha um cantinho. Onde você vai colocar o equipamento, onde você vai ter as comunicações. Entendeu? Fora isso, você tem que fazer um preparatório antes. É bom você fazer uma oração. Pedir proteção. Porque também os seus ideais vão determinar o tipo de contato que você vai ter. Entendeu? Se é na brincadeira, ou você não consegue nada, ou vai arrumar um contato com uma entidade leviana. Pode querer te dar um curso e coisas do gênero. Então, é bom você fazer um preparo antes. Se você for trabalhar com mais pessoas, vocês têm que ter uma harmonia, criar um campo de contato harmônico. Isso ajuda muito na TCI a abrir o contato. Entendeu? Se, por exemplo, você naquele dia está muito nervoso, teve problemas, é bom você não fazer. Entendeu? Se alguém do grupo, que nós éramos em cinco, se alguém não estava legal naquele dia, passou um aborrecimento nervoso, estava triste, eu já falava, hoje você está de folga. Você chegou a conhecer o Cido? O aparecido Tavares? Isso. Sim, ele foi para a cultura. Depois eu não sei para onde ele foi, perdi o contato dele. Certo. Ele virou professor lá no André Luiz, deu aula até para a minha esposa também. Ah, é? Não sabia qual era. Mas ele ainda está lá ou não está mais? Então, por causa da pandemia, paramos de ir, né? Vamos começar a voltar agora. Eu vou procurar ele, eu quero chamar ele para entrevistar ele aqui no canal. Legal, o aparecido não manja muito de rádio. Tem uma boa experiência, também esteve na cultura, ele tem uma boa experiência na área de mídia. E, Luiz, dessa é uma dúvida também, porque eu estou começando a estudar agora essa parte. Como a gente diferencia a pareidolia nos sons? Eu não sei nem se essa é a palavra, né? Se aquele som é um tipo de pareidolia ou se é uma comunicação mesmo fidedigna, que quis dizer aquilo mesmo. Você tem que fazer uma análise, né? Você, por exemplo, se você fazer um áudio, tá? Você registra o áudio, seja num gravador ou num microfone ligado direto ao computador. Então, você vai fazer um programa de análise. Agora, eu não vou lembrar o nome. Então, você vai analisar, você vai colocar o gráfico, a senoide da sua voz falando. Normalmente, a comunicação está naquelas ondas menores. Eles aproveitam o que você está falando e modulam naquilo que eles querem. Entendeu? Então, você está falando alguma coisa, vai entrar algo que não tem nada a ver. Você vai ouvir e dizer, ué, mas não é minha voz. Entendeu? Não era isso que eu estava falando. Entendi. Entendeu? Então, você tem que fazer uma análise. Existe um programa de análise de áudio. Você vai ter que usar o telefone de ouvido, um monte de coisa. E aí, outras pessoas juntos para você chegar. Bom, eu vi isso. Você, quem é que ouviu mais? Entendeu? Para ver se não foi uma alucinação auditiva. da sua parte. Entendi. E aí, os quatro ou cinco conseguindo chegar num denominador comum, aí vocês... Ou se formar e orientar a chance de ter sido uma comunicação, é muito grande. Entendeu? E você... Naquela época, quando nós fizemos lá, ainda... Hoje, as comunicações são muito mais claras do que naquela época. As nossas já eram melhores que as primeiras. Mas, hoje, eu já ouvi áudios, assim, de uma qualidade incrível. Por exemplo, como nós estamos falando aqui, nós dois. Entendi. Entendeu? Então, melhorou muito hoje. Graças ao incremento deles e dos nossos equipamentos aqui, a coisa melhorou muito. Entendi. E, falando nisso, você lembra quais foram as melhores captações que vocês conseguiram fazer? Você lembra de algum para contar para a gente? Ah, foram várias, né? Uma que me marcou muito, porque, muitas vezes, a gente chegava no laboratório, a gente, antes de entrar, ficava conversando, porque tinha lanchonete embaixo, a gente se reunia na lanchonete, fazia um lanche e depois subia para o laboratório. E era engraçado que, muitas vezes, a gente entrava no laboratório, quando a gente botava o disquete de computador, tudo, e a resposta daquilo que nós tínhamos comentado na lanchonete já estava lá. Olha. Acho que, até por ser já lá no Centro Espírita mesmo, já facilitava tudo, né? Entendeu? Eu lembro uma vez, agora não vou lembrar o teor, mas a gente estava aí, recebendo uma mensagem pelo computador. Você via digitar no computador, embora não tivesse ninguém no teclado, está no laboratório, mas alguém estava digitando, né? Então, você via a mensagem aparecendo, aí a entidade mudou, nós olhando aquilo, surpreso, né, porque a gente não esperava, nós olhamos lá os caracteres ali, a entidade mudou, a resposta, nós íamos apagar tudo de novo e depois reescrever. Foi muito engraçado. Eu tinha um amigo, é, um dos membros do grupo, o Ricardo, era psicólogo. Eu olhei para ele, ele estava de queixo caído. Ele falou, Luiz, se você tivesse me contado, eu não sei se eu acreditaria. Tá? Um dia nós, eu lembro outra que foi engraçada, que um dia nós chegamos atrasados, dois membros do grupo não foram. Foi a Andréia Maruta, minha esposa e eu. E aquele dia, nós chegamos atrasados, estava chovendo, demorando para ligar os equipamentos e tal, aí fizemos a abertura, tudo, né, pedindo, seus irmãos espirituais, pedindo dar uma comunicação e a primeira comunicação que veio foi essa. Nossa, como eles estão atrapalhados hoje. Eles também têm chance, é, eles têm chance de humor também. Entendeu? E uma vez a gente estava reunido no centro ali do laboratório, fizemos um círculo, a gente estava conversando, né, aí era como se alguém estivesse no meio do círculo. Nós escutamos claramente o sim. Êêêê! Que legal! É, o Ricardo olhou para a minha cara e falou, oi, você ouviu isso? Eu falei, eu ouvi. Você também ouvi, eu ouvi, vocês ouvi, eu ouvi, nós ouvimos. Teve duas vezes efeitos físicos na sala. Sim. E os que vocês captavam com equipamentos, vocês guardavam, conseguiam? Sim. Sim. É, a gente, a gente é anotado, tudo que aconteceu é anotado. E as imagens, vocês conseguiram também? Não, não chegamos a esse ponto, precisaria mais tempo, mas é que eu falei para você, meu filho nasceu, eu e minha esposa fomos obrigados a parar. Aí eu entrei em contato lá na casa, tinha um rapaz que estava interessado, aí eu falei, olha, deixa ele focar, então, já que ele tem interesse. Mas a última vez que me falaram, disse que estava tudo largado lá. Não sei. Não sei o que aconteceu. Não sei se ele desistiu, aí eu não sei. Agora, com criança, meu amigo, aí você não tem tempo. Aí acabou. Eu tenho uma menininha de dois anos aqui que, olha, é um furacão, não tem como. É, o meu tem dez. Tem dez anos? É. É um furacão quadrado. Oi? Eu tenho uma de doze anos e uma de dois anos. Ah, eu tenho só esse de dez. Você comentou de chegar atrasado. Existe uma... Um cronograma todo dia, todo horário? Tem, tem o dia. Todo dia, tem o horário certo, o dia certo. Porque eu lembro que teve um pesquisador, não vou lembrar o nome dele agora, que ele perguntou, mas por que vocês não se comunicam quando a gente quer? E a resposta que ele recebeu foi essa, porque nós temos mais do que fazer. Olha só. É, eles estão do outro lado e estão escudando, eles também estão em um processo evolutivo. Eles não estão à nossa disposição. Certo. E você falou que também captou extraterrestres. Qual foi o tipo de... Não, não cheguei. Ah, não chegou. Ah, tá bom. Não, não. Eu sei que é possível, tá? Muitos pesquisadores aí conseguiram isso, ter contato com seres extraterrestres. Tem uma senhora na Alemanha chamada Yuse Schmidt, ela teve contato, seres falaram para ela que iam sobrevoar a aldeia dela no interior da Alemanha, deram a data e no dia e horário que eles falaram que iam sobrevoar, eles viam acho que seis ou oito discos voadores sobrevoarem a aldeia. Olha, e tem registro fotográfico disso ou não? Fotográfico não, tem escrito. Só o relato dela? Sim. Mas ela fez uma coisa, ela alertou a vida inteira ali, tinham dezenas de pessoas não observando naquele momento, não foi só ela. Ah, entendi. Ah, é o que para deixar assim, né, provada a coisa, né? Ela alertou antes e apareceu. E apareceu no dia e no horário. Beleza. Deixa eu só ver aqui, seguir meu programa de perguntas aqui com você. Bom, Luiz, eu vou de novo aqui para o nosso apresentação aqui, porque eu tenho algumas dúvidas, sabe? Porque eu não sou ufogo, né? Eu sou só um leitor, eu acompanho ufologia, essa parte de espiritualidade eu acompanho também. Então, eu queria tirar umas dúvidas com você, que você tem uma larga experiência na ufologia, para você falar para mim, ah, isso aí é real, isso aí não é. Ou, pelo menos, a gente chegar ali no que pode ser. Luiz, esse caso aqui, que aconteceu no Novo Mundo... É o mecânico Paul Villa. Mecânico? Se eu não me engano, o nome dele é Paul Villa. Isso, Paul Villa. Conseguiu capturar com a sua câmera Kodak uma nave de escoidal de curta distância... Essa fotografia é autêntica. Autêntica. Porque é incrível, né, essa fotografia. Legal. Você vê que ela, inclusive, está refletindo a luz solar, na parte superior ali, você vê que é um objeto metálico. Com certeza, é. É incrível. Eu acho que essa é uma das mais incríveis. E você me falando que é autêntica, eu fico muito feliz com isso. Ah, tem... Você procura... UFOs no Peru, fotos em Yungay, com Y, em Yungé. Você vai ver dois discos no céu. Yungay. É, com Y, se eu não me engano. Tá. É porque nós estamos no mesmo grupo ali do WhatsApp, o grupo MMU. Eu já por duas vezes falei lá no grupo, gente, vamos compartilhar fotos reais de ovnis. Aí o pessoal não dá muita bola. E aí eu fico sem saber, será que o pessoal não conhece muito? O pessoal tem medo de dizer que uma foto é real e ela não ser. É que eles precisam entender uma coisa, nenhum ufólogo é infalível. Sim, com certeza. Mas aí também se lá pra frente descobrir que não é, né? Qual o problema de falar? Até hoje essa foto não foi desacreditada. Se eu não me engano, o caso dele está nos arquivos da Força Aérea Americana. Certo. Uma coisa que eu procuro muito, bastante, é fotos de seres, né? Aí já é complicado. É, é bem complicado, né? Essa daqui, dizem que é real, mas eu não consigo, na verdade, eu não consigo muito acreditar, porque pra mim me parece, não sei se você lembra, na década de 80, tinha, o pessoal fazia muito nos bolos de aniversário, aqueles bolos em forma de campo de futebol, os bonequinhos, que eram os jogadores de futebol, fazia tipo de velinha. E aí outra, você vai ver a foto está fora de foco. É uma foto borrada, tá? Normalmente as fotos de seres, normalmente são assim, está fora de foco, borrada, ou é só uma sombra. Não, não posso te dizer se isso é real ou não, não tem a menor condição. É, entendi. É, e pra mim, na minha opinião, me parece um boneco envolto em papel ou alumínio, né? Pode ser. Mas a história é que uma esfera com cerca de 3 metros de diâmetro estava descendo do céu, pousou. Um garoto com a sua câmera Kodak portátil acabou tirando a foto do ser alienígena que havia saído danado, carregando algo que parecia uma bola de boliche, com o qual parecia estar escaneando o terreno. O ser era cabeçudo, com olhos esbugalhados, vestia um traje prateado clássico, media cerca de 90 centímetros de altura. e esse é um outro que falam que é real. É, não, o pessoal fala que é fraude. É o policial que foi um colega, um rapazinho, um amigo dele, que se vestiu com esse traje metalizado e para ele fotografar. Eu tenho minhas dúvidas se realmente seria fraude, porque para um policial se envolver nisso, o preço depois é alto. Pois é, isso que eu fico pensando também. O cara... Muitos falaram que era um bombeiro de uma base da Força Aérea Americana, depois falaram que era um rapaz, amigo do policial que se vestiu e ele tirou as fotos. Eu não sei, não. Você sabe que muitas vezes para você desacreditar um material, uma pessoa, vale tudo, né? É. E aí, nesse caso, ele fala que depois esse ser saiu correndo em uma velocidade incrível que nenhuma pessoa... Ele não alcançou nem com o carro dele. É, então. Só que a gente... Para falar a minha opinião, se eu olho isso aqui, eu penso, ah, é uma pessoa vestida com aquelas roupas tipo de apiário, né? De retirar o mel ali. Faz lembrar roupa de fogo também. Também, é. Isso mesmo. O próximo. Isso eu também acabei ficando com dúvida, porque muita gente fala que o Majestic 12 é mentira, outros tantos falam que ele é verdadeiro. Qual a sua opinião, Luiz? Olha, é complicado. Esse documento MJ-12 tem um fórum inglês muito famoso que diz que é fraude. Tem gente que fala que é verdadeiro. O já falecido, que eu tive... Nós conversamos várias vezes em eventos, o canadense, o Stanton Friedman, ele falava que era real. É. Seriam 12 pessoas que conheciam os segredos por trás dos UFOs e foi um grupo escolhido pelo presidente Harry Truman. Sim, sim. É. Na verdade, eu acho que faz sentido você formar um grupo de especialistas para estudar um assunto, né? Por isso que eu fico nessa dúvida, se ele é real, se é verdadeiro. MJ-12. E aqui é o caso que aconteceu aqui na Zona Norte, em Santana. Não sei se você conhecia, Luiz. Não, foi naquela época que eu falei para você. Meu pai estava com força, não dava para pesquisar muito, não. Esse é um jornal, aquele... A Gazeta da Zona Norte. É, que ficava ali na oferta do Pujol. Não sei se ainda existe. É, eu vejo ele ali ainda, mas eu não sei se ele está abandonado ou desativado, alguma coisa assim. É o caso do senhor Nelson Marcos de Matos. Ele resolveu tomar banho de cachoeira, lá em Botucatu, né? Depois que ele está andando 3 quilômetros, ele avistou um discovador clássico, que ele fala que ele tinha 30 metros de altura por 60 de diâmetro. Uma extraterrestre apareceu na porta, chamado Teron, e convidou ele para entrar. Lá ele mostrou a nave e tudo, e falou assim, não, fica tranquilo, que eu não vou te levar. Eu nem tenho essa permissão, porque eu obedeço a um comando, né? Eu não estou aqui para levar ninguém. E aí ele até falou assim, olha, eu já até andei por São Paulo e ninguém me... ninguém ligou para mim. Percebeu. Ninguém percebeu, olha. Aí ele até usou essa frase, em São Paulo ninguém presta atenção em ninguém. Aí esse senhor Marcos, ele chegou a anotar o que ele viu e que ele chamou de alfabeto, ele anotou no braço, porque ele estava com uma caneta, mas não tinha papel, ele anotou no braço, um tipo de alfabeto. Se você quiser, depois eu escaneio essa matéria completa e te mando. você guardar nos seus arquivos. Obrigado. É, e aí eu fiz até um... mais ou menos o que ele falou ali, que tinha o OVNI, né? Um tamanho, só para ter uma noção. E aí eu peguei e vi, era bem grande essa nave que ele viu. Porque na matéria fala que lá tinha dois tipos de seres. Quer dizer, como ele, que não chegava a ser norte, porque ele tinha cabelos escuros, a pele um pouco bronzeada, e também tinha os baixinhos, os greizinhos lá dentro com ele. Então, que lá cabiam 500 tripulantes dentro dessa nave, segundo essa história. E eu fiz aí a reprodução do tamanho dessa nave que ele comenta. Um outro caso que eu queria ver com você, Luiz, é sobre o... O que você acha que aconteceu nesse caso, Luiz? Ah, rapaz, aí eu não sei. Porque o próprio médico legista que examinou os dois corpos ali, ele falou, eles deveriam estar de pé andando, não deveriam estar mortos. Não foi encontrada a causa a morte dos dois. E uma senhora que estava passando com um carro, com as duas crianças, dois filhos juntos, ela viu um disco rosado no local e no horário subir. Entendeu? Então, tem testemunha disso. Realmente aconteceu alguma coisa que talvez tenha dado errado. Agora eu não sei o quê. É, eu quis trazer esse assunto justamente com você por causa do que o caso conta, né? Que eles passaram num centro espírita lá no Rio de Janeiro antes, ou depois, eu não me lembro. Então, eu queria saber qual que é a ideia, porque a comunicação com os espíritos ia envolver algo assim que levasse à morte, máscara de chumbo, eu nunca ouvi dizer. Mas, o chumbo protege contra a radiação. Sim. Tá, agora o resto do corpo estava exposto, né? Embora, se tivesse ocorrido envenenamento radioativo, teria sido detectado, né? E não foi. Tanto é que o médico, o legista, não encontrou a causa morte dos dois. Certo. E parece que ali, no mato ali, onde eles ficaram, acabou não crescendo mais nada, né? Isso é normal. Em muitos casos, onde a nave se apropaira sobre o solo ou desce, em muitos casos, não fica. Fica muito tempo sem nascer nada. Certo. E aí, o estranho também é que falam que eles faziam até experimentos com explosivos, alguma coisa nesse sentido, né? É um caso tão estranho. É, é um caso estranho, né? Você falou muito, mas não se sabe o que aconteceu. E uma pessoa, realmente, no horário, no dia, viu uma nave discoide na região e depois subir. Sim. É, os casos que eu queria tirar dúvida com você eram esses, Luiz. Deixa eu até, deixa eu só parar de compartilhar aqui. Isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta para te fazer aqui. Luiz, qual que são os seus planos futuros, além de apresentar os seus programas lá na MKK Web Rádio? Não, eu tenho um convite para a palestra em Matão, interior de São Paulo. O rapaz ia ver um salão ali, ele queria que eu fosse dar uma palestra lá. Eu dou cursos, dou palestras, né? Normalmente, eu participo do Projeto X do meu amigo Cláudio Atal, ele faz três ou quatro eventos anuais na Biblioteca Viriato Corrêa, inclusive vai ter amanhã, só que amanhã não vou poder ir. Mas ali na Biblioteca Viriato Corrêa, na Vila Mariana, ele faz, amanhã é dia, ele convida pessoas para fazer palestras lá. Por enquanto, é isso, meu amigo, assim, ou é isso que eu falo para você, eu estou com 66 anos nas costas, pretendo seguir mais algum tempo, pois eu vou parar aqui. Ninguém, ninguém, ninguém. Eu vou me aposentar. E você vai no congresso aqui de São Paulo que vai ter organizado pela revista UFO? Eu sou um dos palestrantes, vou ser o segundo palestrante no dia da abertura, na sexta-feira. Ah, tá bom. Você quer dar uma palhinha para a gente do que você vai falar lá? Vou falar sobre espiritualidade, parapsicologia e ufologia. Eu dei um curso para a revista UFO em janeiro do ano passado, lá em Curitiba, e o Gilberto pediu para mim repetir o tema. Então, eu vou repetir, mas muito resumidamente, porque eu passei o dia gravando lá e no evento eu vou ter uma hora só, ou 50 minutos. Ah, entendi. Você vai falar no segundo dia ou no terceiro dia? Não, no primeiro. No primeiro? Já logo no primeiro? Ah, tá. Na sexta-feira ou no segundo evento? É a segunda palestra. Ah, entendi. Legal. Então, a gente se vê lá, que eu quero cobrir esse evento aí completo. Ah, legal. Ô, Luiz, para a gente fechar aqui, tem algum caso brasileiro famoso que você gostaria de acreditar, mas você não consegue ser convencido? Não acredita? Eu não tenho isso, não. Eu não tenho assim de... Eu só acho o seguinte, o caso Varginho é um caso muito importante, mas eu não o coloco como o número um do Brasil pelo seguinte, pela falta de evidências materiais, você só tem depoimentos. Eu já acho mais importante a Operação Prato, porque além dos depoimentos de civis e militares, você tem fotos, filmes, entende? Que comprovam o que aconteceu naquela época ali em colantes. Então, eu considero. Agora, o dia que você conseguir algo mais material do caso Varginho, não tenha dúvida, vai ser o caso número um do Brasil e um dos principais do mundo. Ah, com certeza. E quais são os seus casos preferidos assim, no Brasil? Tem muitos, tem muitos assim, não daria para você falar. Operação Prato, eu considero muito importante. O caso do comandante Gerson Maciel de Brito, a noite oficial dos UFOs, os casos que ocorreram na fazenda Alexane ali, que o general Ocho investigou, ele chegaram para ter contato com os seres, que mais, o caso da Ilha Trindade, que o Juscelino Kubitschek divulgou as fotos do disco ali em cima da ilha. Deixa eu aproveitar que você falou sobre o general Ochoa, eu tenho os dois livros dele aqui, e tem uma parte que eu fico em dúvida, se ele está vendo fisicamente ou se ele está em projeção astral vendo aqueles seres entrando na nada. Não, aquele é evidência física, ele estava lúcido, acordado, mesmo quando o mentor espiritual dele se materializa. Mestre Mória, que ele fala, Mestre Mória. Ele estava acordado, lúcido, não foi só ele que viu os eventos, era um grupo, inclusive o filho dele, o Paulo Schua, também fazia parte, que eu tive o privilégio de conhecer uma visita que ele fez nas casas André Luiz, ali no hospital, na casa 2. Então, eles viram mesmo, viram fenômenos luminosos incríveis, viram as naves, o proprietário da fazenda tinha contato com os seres, tudo isso foi registrado. Então, para mim, é um dos casos mais fantásticos. Você vê o mix entre espíritos, e extraterrestres, no caso dele, o mestre dele mesmo falou, você está aqui e não é só para observar, não, é para observar tudo, anotar tudo e divulgar tudo, ou seja, ele quando foi convidado para ir para lá, ele foi em missão, ele não foi a passeio, não. Entendeu? Tem muitos casos fantásticos, o Brasil é um celeiro de avistamentos, não tenho dúvida. Os casos que ocorrem no Nordeste são fantásticos, entendeu? Então, é difícil chegar e te dar um caso, entendeu? Ah, sim. Eu concordo. E por que será que hoje não acontecem pesquisas do nível do general Uxô, Luiz? Será que a internet não analisou tanto assim a autologia? Existe preconceito nessa área, tem muito fórum que não aborda esse tipo de caso, ou não vai fazer o tipo de pesquisa que o Uxô fazia, entendeu? Quando eu comprei os livros do Uxô na década de... Acho que é década de 70, né? Deixa eu ver aqui. De 70, 80. Aí eu fiquei surpreso, porque eu pensava igual a ele, eu não sabia disso. Entendeu? De você ter uma metodologia holística, abrangente, né? Só que não basta você apenas ser científico, ou ser esotérico, ou místico, entendeu? Tem que haver uma união de todas essas áreas do conhecimento humano para você tentar entender melhor o que é isso, com o que você está lidando, entendeu? O porquê de eles estarem aqui, o porquê de contatos com algumas pessoas, a criação de seres híbridos, e vai por aí, né? Então, é... Oi? Se torna mais uma ferramenta, né? Para entender o fenômeno, né? Você não pode isolar a ufologia só através de um método de pesquisa, você não vai conseguir isso, entendeu? Seria a mesma coisa que eu dissesse, não, a única ferramenta para conhecer a ufologia é o conhecimento espírita, também não é, ele faz parte. Todas essas áreas do conhecimento humano vão te ajudar a tentar entender melhor o que é o fenômeno, como eu falo, a não falar bobagem, entendeu? Minorar a chance de falar bobagem, tá? Então, eu estudo até hoje, com 66 anos, a gente estuda até hoje a área de ciência, a área da parapsicologia, hipnose, desdobramento, projeção, entendeu? Tudo isso eu estudo até hoje, entendeu, Roberto? Então, não dá para parar, a não ser que você, sabe, seja um, vamos dizer, modismo, vai, agora estou interessado em ufologia, passo um tempo, aí perdi o interesse, entendeu? Agora, se você vai estudar mesmo, tentar conhecer o assunto, você vai ter que partir para várias áreas do conhecimento humano, uma só, não basta. E como que você está vendo essa fase de, que está passando lá nos Estados Unidos, de desacobertamento? Você acha que... Desacobertamento, desacobertamento, bem, 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 não houve, né? Os principais casos continuam muito bem guardadinhos, tá certo? Eles estão tentando desassociar, né, o termo ufo, agora é o UAP, eu não sei se isso não é uma ferramenta psicológica para te desligar do assunto, ou de casos antigos, eu não sei, entendeu? Mas o fato é que é aquilo que todo mundo sabe, os pilotos da Marinha Americana vêm UFOs ali desde antes da Segunda Guerra Mundial, então não tem novidade do que foi dito ali, só houve uma confirmação, entendeu? Agora, casos importantes, mesmo nenhum. Ah, sim, porque é que nem eu conversei com o Tiago Tiquetti, ele falou que os anteriores, eles jamais vão admitir, porque seria um tiro no pé, né? Imagina quanto de processo eles podem receber admitindo esses anteriores. Eles desacreditaram muita gente, ridicularizaram muita gente, e aí tem um problema, que a população pode ficar curiosa em saber, se eles mentiram a respeito disso, sobre o que mais eles mentiram? E aí vira uma bola de neve, meu amigo, você não segura isso. Você pode jogar as forças armadas, o governo norte-americano em descrédito. Sim. Então só não tem que evitar, entendeu? Dizer, mas o que você está falando é verdade ou é mentira? Sim. É mais fácil falar que eles estão chegando aqui agora, né? Pô, é agora que estão chegando, agora que não estão vendo. Pois é. E esse que é o pé da história, tá? Muito obrigado, viu? Eu queria agradecer a sua participação. É um prazer. Pedir desculpas por acabar meio que invadindo o seu WhatsApp aí, né? Porque eu vi seu nome lá no grupo, falei, vou chamar o Luiz para conversar aqui, quero o contato dele, porque eu tinha todas essas dúvidas de casos que envolvem espiritualidade e ufologia, tinha essas dúvidas junto, e não tinha um pesquisador que eu conseguisse acesso para tirar essas dúvidas. Porque a maioria dos pesquisadores são estritamente científicos, né? E você está nesse meio termo aí. Não, é o que eu falo para você, não é estritamente, é restritamente científicos. Verdade. Entendeu? Então, é o que eu falo para você. O que eu aprendi nesse tempo de estrada, meu amigo, que não basta você apenas ser científico, não basta você apenas ser esgotérico, místico, espírita, espiritualista. Tem que ser um amálgama, uma união de todas essas linhas de raciocínio, de pensamento, para você começar a tentar entender com o que nós estamos lidando. E o que eu sempre falo, muitas vezes é complicadíssimo você diferenciar um fenômeno espiritual de um extraterrestre e vice-versa. Às vezes é complicadíssimo isso. É verdade. Luiz, quer deixar algum recado? Fazer algum merchan? Pode fazer. Eu queria agradecer o convite, meu Roberto. Foi um prazer. Um quase vizinho aqui. Muito legal. Desejo um sucesso para o seu canal. Quando você precisar, estamos à disposição. Ainda vamos tomar aquele café uma hora que der tempo lá na Leão 13. Vamos. Vamos tomar um café, comer uma pizza. E o pessoal que gosta do assunto, quiser acompanhar, tem um programa Fenômeno Ufo, que eu produzo e apresento pela MKK Web Rádio. Você pode acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Tem várias plataformas ali. Quem gosta de ver, você pega o YouTube e vai ver a imagem, porque eu ponho imagens no programa também. Então dá para ouvir e ver. Eu deixei o link da MKK aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado. Roberto, um abraço para você, um abraço para a sua esposa, um ótimo dia dos papais, domingo. Isso, verdade. Para você também, viu, Luiz? Obrigado. Fiquem com Deus aí e qualquer coisinha você já sabe como entrar em contato. Legal, bacana. Um abraço. Um abraço. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado a todo mundo que está aí nos comentários aí. Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Ainda vou chamar muitas pessoas bacanas aqui para conversar. Tá legal? Curtam e compartilhem, que isso ajuda bastante o canal. Luiz, muito obrigado. Feliz Dia dos Pais. Para você também, Luiz. Fica com Deus, então. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.